Eu comecei a trabalhar com oito anos de idade. A minha mãe era camelô, então ela me levava pra barraca de camelô. Adorava ir com a minha mãe porque eu adorava falar com as pessoas, amava trazer as pessoas e amava vender. Então o período da minha vida foi trabalhando nesse camelô com a minha mãe. Eu venho do comércio através da minha mãe e do meu pai. Desde que eu me entendo por gente, eles sempre tiveram comércio. Quando eu fiz mais ou menos uns 15 anos, a minha mãe falou assim, cara, meu filho, eu não consigo mais trabalhar, você precisa aprender uma profissão. Olha que louco que eu vou te falar. De camelô, de vendedor, com 15 anos, esperto, comunicativo. Eu entrei dentro de uma oficina mecânica pra poder aprender a profissão de ser mecânico. E eu aprendi. Fiz Senai, eletromecânico automotivo. Porém, chegou naquela situação ali, eu acabei me visualizando ali, que eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu fiz um curso de modelo, fui ser modelo, cheguei a desfilar de sunguia no Fashion Rio. Eu falei, cara, eu vou mudar de vida, eu preciso andar de terno e gravado. Aí nesse eu fui convidado pra poder vender loja virtual e site. Mais ou menos, em um ano, eu era um dos melhores vendedores, eu era palestrante. Com 19 anos, eu já tinha feito mais de 52 cursos pela empresa. Se eu pegar um negócio pra fazer, se eu não for a pessoa que mais entende sobre o assunto, é de mim. Isso me motiva, eu tenho que saber.